A gente viaja ao vivo para a Argentina, a nova ministra da Economia diz que vai cumprir acordo com o FMI. A gente recebe agora a correspondente da Jovem Pan em Buenos Aires, Maria Laura Assis. Bem-vinda, viu Maria? Boa quarta-feira para você. A ministra disse que deve cumprir sim o acordo, mas de qual forma ela deve modificá-lo para isso? Bom dia a toda a equipe da Jovem Pan, bom dia a nossa audiência. A nova ministra da Economia, Silvina Batakis, disse que sim, irá manter o acordo do FMI, também manter o contato com o FMI. No entanto, disse que irá aplicar um par de algumas modificações. Lembrando que Batakis foi indicada pela Cristina Fernandes de Kirchner e se opôs a esse acordo de 44 bilhões. Por outro lado, ela deu uma entrevista a uma rádio argentina onde disse, abro aspas, Há um quadro no segundo semestre que é muito complexo, com muitos e pesados vencimentos que precisamos avaliar. Temos de ser realistas e honestos. As tensões vão existir, mas vamos trabalhar juntos uma vez que vamos ter de cumprir o acordo. Ela não deu muitos detalhes sobre quais serão essas modificações, mas sim disse que irá cumprir com o acordo com essas mudanças. Agora, Maria Laura, a inflação, claro, a preocupação mundial, mas na Argentina a gente sabe que a situação é mais difícil ainda. Qual é o plano para se combater a inflação, já que o custo de vida lidera o ranking das principais preocupações da nova ministra, não é? Isso mesmo. Aqui na Argentina está a inflação elevadíssima, tendo em conta que até maio já tivemos uma inflação de 29,3%. Em média, estamos tendo uma inflação de 5% anual e previsto para julho é uma inflação de 6% a 7%, de acordo com os especialistas. Tendo em conta também a indicação dessa nova ministra, o dólar disparou. Ele passou de 240 para 280 pesos em apenas um dia e logo diminuiu e manteve nos 260 pesos. Essa alta do dólar colocou em perigo e em alerta todos os comerciantes e as indústrias que não tinham nenhum preço de referência para colocarem seus produtos. Então, muitos deles decidiram fechar, muitos comércios estão fechados, indústrias estão fechadas porque não têm a referência de um preço. E muitos deles também têm medo de ficar sem conseguir repor os seus estoques. Por outro lado, também, isso se soma a restrições às importações que foi aplicada pelo Banco Central. Isso faz com que muitos argentinos também corram para comprar todos os produtos de supermercados, de comércios e também de indústrias, fazendo com que não exista estoque suficiente para repor e para que todo mundo possa ter esse produto. Eu estive conversando até com alguns argentinos que trabalham, sejam dentistas, comerciantes, e falaram que já não estão conseguindo a quantidade de matéria-prima necessária para vender aos seus clientes. Pois é, o problema da inflação prejudicando diversos países, o Brasil também. A gente torce para que a ministra da Economia faça um bom trabalho, consiga reverter a situação na Argentina. Maria Clara Cis, valeu, até mais tarde.